Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Ah, e faltou se explicar do Tiki, né? Ah é, do Tiki. O seguinte, tive uma encarnação, tipo, faz muito tempo, eu nem lembro mais, faz uns mil anos, que eu era um cara da igreja, e aí o que eu fiz? Eu utilizei minha inteligência, que eu era mais inteligente pra época, e fritei um monte de gente, entendeu? Fritou? É, matei, sei lá, eu não lembro agora se era queimado, acho que era queimado na Inquisição, acho que era. E aí eu ganhei um monte de obsessor, então eu tinha a expiação por ter feito isso e um monte de espírito querendo me matar. Aí o que os espíritos fizeram? Pra que eu ficasse meio fugido, eles me colocaram pra reencarnar com problemas mentais, porque eu tinha, assim, quem reencarnou hoje com problema mental, 98% das vezes é quem se suicidou em outra vida. Ah é? Quando a pessoa se suicida é o pior crime que tem, quando o cara se suicida, ele comprou um problema, ele tinha um problema assim e ele comprou um problema assim. Caramba! Então assim, o cara fica deformado por muito tempo, aí tem alguns relatos que o cara fica, por exemplo, tem relatos de cara que fica no túmulo 30 anos até passar o período que ele deveria viver. Por exemplo, o cara se matou com 50 e o cara ia viver até 80, esses 30 anos ele sente a decomposição do corpo, ou ele sente o acidente passando em cima dele. É horrível, o suicídio é horrível. E o suicida ele fica manchado e além disso ele tem que depois reencarnar com os problemas. Então tipo assim, o cara se jogou, ele reencarna tetraplégico, ou com problema psicológico, deu um tiro na cabeça, reencarna com problema mental. Então aí, os resquícios que eu tive dessa encarnação, depois que eu fiz isso, eu reencarnei com problema mental, porque eu utilizei o cérebro para prejudicar os outros. Então danifica o meu cérebro espiritual, porque eu era inteligente para a época. E aí eu reencarnei com problema mental e os obsessores ficavam tentando me atazanar. E aí eu ficava tentando acertá-los. Então esses tiques até hoje são resquícios dessa encarnação minha. Mas é tipo assim, basicamente é o seguinte, você tem uma conta com Deus, eu, ele, todo mundo tem. E é uma conta que você fica negativo ali. Então cada falta que o cara vai cometendo, por exemplo, você vê os bandidos hoje, os caras estão cometendo falta atrás de falta, né? Entendi. Vai entrando para a conta dele. Mais cedo ou mais tarde, esse cara vai ter que pagar por isso. E a hora que ele for pagar, ele vai pagar uma parte nessa vida, uma parte em outra, uma parte em outra. Ele vai pagando. Por isso que a vida de tantas pessoas é tão difícil, ou de outras pessoas é mais fácil, varia, entendeu? Então assim, eles ainda estão na fase de criar os problemas. Mas uma hora eles vão ter que entrar na fase de pagar os problemas. E esses problemas, eles vão ser pagos durante as vidas deles, entendeu? Mas um cara como o Hitler, como você explica o aparecimento de um cara como o Hitler? Ah, é inteligência sem a moralidade. Ele evoluiu em inteligência sem a questão moral. Volta, mas ele vai ficar mil anos numa prisão, né? Mil anos sem reencarnar? É. Mas a gente acabou não falando de uma coisa importante, que eu estava falando sobre o intercâmbio de almas, né? Acontece o seguinte, só falar isso aqui rápido. A Terra antes, 200 anos atrás, tinha um milhão de pessoas, hoje tem sete. Vamos ver essa diferença. Perdi outros planetas, entendeu? Então assim, a evolução é contínua. Então você não evolui tudo num planeta só. O que está acontecendo agora, por exemplo? Nós estamos passando por uma mudança. Por isso que tem tanta criança evoluída e reencarnando. Você tem filho, você deve estar acostumado. Você vê as crianças, você não vê que tem umas crianças assim, tipo, eu não conheço teu filho especificadamente, não perguntei para os espíritos também. Mas as crianças hoje em dia tem várias que são muito avançadas, são muito inteligentes. Elas têm um pensamento assim, por exemplo, eu vou às vezes nos encontros, vai um pai e fala assim, meu, meu filho, velho, ele dá lição de moral na gente. Você vê que, tipo assim, ele fala um português que ninguém consegue, ninguém fala. Você vê que são os seres mais evoluídos que estão reencarnando com o propósito de melhorar o nível evolutivo do planeta. Entendeu? Isso se dá porque nós vamos entrar num processo melhor assim. E aqueles mais baixos estão tendo as últimas chances de reencarnar aqui antes da Terra mudar. Mas, por exemplo, o Hitler, mil anos... Não, ele vai depois encarnar em outro lugar, né? Não vai estar compatível mais com o nosso planeta, né? Porque os planetas têm fases de evolução, entendeu? Então, por exemplo, o estado que estão os outros planetas que a gente conhece pelo Sistema Solar estão muito mais evoluídos que a gente. Então, não tem lógica um espírito sair daqui e reencarnar lá sem algum propósito, entendeu? Mas tem lógica, eles virem para cá e reencarnar aqui com o propósito de ajudar o planeta a melhorar. Naquele filme lá do Chico Xavier, baseado no livro Nosso Solar, ele descreve lá aquele jardim, o que é aquilo? Aquilo é o paraíso? É, pode se considerar o paraíso. Para nós da Terra é o paraíso. Existem lugares muito melhores, mas que a gente não conhece. Porque estão fora da... Como seria essa vida pós... Vida física, assim? É que assim, quando você morre, você tem algumas opções, né? Não que você tenha opção. A opção você tomou durante a sua vida, né? Entendi. Porque assim... Pelas suas ações. Exato. A morte, o pós-morte, não depende de como você morreu, e sim a vida que você levou, as coisas que você fez. Então existe, como fala na Bíblia, né? Depois na morte vem o julgamento. Toda vez que você morre fisicamente, você tem um julgamento. Então tem um espírito que vai decidir para onde você vai. E esse espírito, ele conhece seus pensamentos, ele conhece as suas intenções, ele sabe o que você fez, desde o início até o fim. Entendeu? Ele conhece você muito bem. E ele tem tudo isso lá. Ele não vai fazer nenhuma avaliação errada sua. Porque ele tem esse conhecimento. E aí ele vai decidir se você vai para o umbral, que seria o inferno, entre aspas, que não é eterno. É o quê? É um purgatório ou é um inferno mesmo? É um tipo de purgatório que o cara vai para dar uma fritadinha, entendeu? E o divo... É. Meu Deus. Aí tem as diferenças de umbral. Então, por exemplo, o cara que é muito orgulhoso... Por exemplo, um cara... Isso é uma história que está em um livro. O cara tinha uma estátua dele, ele gostava muito dele, tudo no seu. Ele morreu e ficou preso na estátua. Tipo, uns 10 anos. Caramba. Preso na estátua. Ele viu todo o império que ele criou ser derrubado. Até derrubar a estátua dele. Então, tipo, um umbral era um lugar meio feito sob medida para o cara, entendeu? Para o cara poder passar por aquilo que ele precisa para evoluir. Então, por exemplo, eu conheci um obsessor outro dia que ele comia, 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 desenvolveu um problema lá devido a isso e morreu. E aquele cara era muito guloso. Ele disse que ele ficava num lugar que ele passava fome o tempo inteiro e que as comidas passavam e ele não conseguia pegar. Entendeu? Então, tipo assim, o intuito não é resolver os problemas do mundo. O intuito é resolver o seu problema com a evolução, o meu e o dele. Então, esses espíritos superiores, eles trabalham para que a gente melhore. E eles usam os recursos que eles têm à disposição. Entendeu? Tchau.